Bom dia, bom dia, bom dia. Amanheceu, dia bonito aqui no Rio Grande do Sul, chegamos na cidade de Panambi. Chegamos ontem à noite, a gente do Panerotou aqui nesse posto e já tomamos um banho, utilizamos o recurso dos caminhoneiros. Quando você abastece, geralmente você ganha uma fichinha para poder tomar banho. Nesse caso o posto está fechado, hoje é Natal, mas aí tem uma senha no posto, dentro do chuveiro, e ali precisava de uma senha, mas eu coloquei 1,2,3,4 e fui. Então banho quente garantido. E ali outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse posto é que aqui no Rio Grande do Sul eles têm muito costume, estão muito chimarrão, e assim é uma cultura tão forte que eles disponibilizam água quente nos postos. No outro que a gente passou em Coralzinho tinha, e aqui também vou mostrar para vocês. Vou até mostrar o chuveiro, a estrutura do banheiro, só que, enfim, o cara entrou ali, então não compensa, né? Vou mostrar a sua sala de chimarrão agora. Olha aí, a sala de chimarrão também estourada ali já. E tem a pia, né, para jogar ervas, de chogão, e aqui tem essa pentucha. Olha só a temperatura, e você consegue pegar o ambiente aqui direto. no outro local tinha água gelada e água quente. Aqui só tem água quente. Então a gente vai pegar essa água ali para poder já fazer um cafezinho agora. Aí, ó, seu caramelinho. Voltamos aqui, ó, no sanitário de chimarrão. Só dois, deixa eu mostrar aqui rapidinho, ó. Agora liberou. Assim, a estrutura normal. Aqui os banheiros, os outros bolsos ali. Ali, ó. Lá, em cima é o bagulhinho que coloca. E aí, é o suficiente aí para tomar uma ducha. Caio, pra quem te dit, a dormita, né? Até a dormita e no outro lá saia até fumaça, né? Porque a gente estava de noite, né? Também né? Pra sair da... E fessa, não... Fica melhor, tá me vendo? Tá muito cachorro... Aí! Aí ta pronto. Olha o tamanho do cachorro aí, cara! O lado do carro, meu deus. Isso é uma mistura com o tamanho né. Ai, que medo. Meu deus, ele tá vindo. O cachorrinho é igual caramelo, bem de boa. Aí é uma coisa que aconteceu. A gente levantou, arrumou as coisas. E aí eu vim aqui, tomei banho e tal. Aí depois eu pensei, cadê minha carteira na hora que eu fui trocar de roupa? Aí eu vim aqui no carro, olhei e não tava. Eu pensei, tá, tá ali. Tu viu minha carteira? Ah, não vi. Aí eu comecei a tentar lembrar né, onde é que tava né. Tá, mas tava a carteira aqui. Na hora que eu fui ver, olha, tava com alguma coisa no bolso, eu tirei. Depois eu não vi mais. Aí a gente pegou, voltou todo o caminho, olhando no chão, se não tinha caído. Parou o carro, tirou todas as coisas possíveis de lá. Assim, tudo que vocês pensarem, a gente tirou do carro. Ao invés do banco, porta-malas, olhou atrás dos bancos, enfim, porta-luva, olhou tudo que é canto. Ela até abriu o capô pra ver se a gente ia deixar dentro do capô lá. Aí, de repente, a Toneta, olha dentro da minha bolsinha pequena, olhei e não tava. Fui lá dentro da outra bolsa dela, que ela tinha inclusive levado pro banheiro, porque... Enfim, ela colocou carteira e outras coisas dela lá. Minha carteira tava lá dentro, cara. Então assim, um tempão depois, atrasou nossa viagem né, até a gente deixou pra tomar o café agora. Porque sem carteira não tem como continuar né. E aí, apesar de que o mais importante seria sem negar, os cartões até a gente daria um jeito né. O mais importante seria sem negar mesmo. Apesar de que a gente tá com cópia aqui, a gente fez cópia tudo certinho. Só que nada melhor do que o original né. E agora já são sete horas e a gente vai em direção agora a São Borja. Estamos aí a 300 quilômetros e a gente vai terminar o cafezinho que siga estrada. Música Se inscreva no canal São 10 horas da manhã Empresão de chegada em São Boas, 11 horas Tamo aí na Lida A gente vai tentar mostrar pra vocês aí como é que funciona pra, enfim, documentação, como é que passa lá Pra sacar dinheiro, quero contar alguns detalhes E esse aí é o segundo dia de viagem E aí, vamos ver os próximos detalhes aí que a gente vai encontrar pela frente É, veio a parada no carro agora porque a princípio o limpador ali ó, na haste de ferro Deu uma rachada, na verdade não sei se é de ferro, acho que é outro material Mas é uma na hastezinha ali Acabou dando uma trincada ali Quase na metade E aí, não posso andar agora com o limpador muito rápido Em alta velocidade Porque senão vai acabar voando o meu limpador né E se fosse só na palhetinha ali que era só comprar do posto, era de boa O problema é que é bem na haste Então dificilmente o posto vai ter essa peça né Então vai ter só em lojas realmente especializado Só que agora, feriadão, vai achar como essa peça né Eu acho que o jeito vai ser, sei lá, comprar um turapox Dar uma engembrada ali pra ver o quanto que ele vai durar né É galera, foi só a gente terminar o nosso vídeo Eu não sei se pegou, eu acho que sim Porque eu tava bem filmando pra frente E o limpador Voou E rindo de desespero O limpador foi, ficou muito rindo Putz, ele veio do motorista hein Ele veio do motorista E aí galera Agora vamos ver se a gente encontra o nosso limpador E eu aqui Olha lá ele Tá cheio de série Vamos lá, caça do limpador, vamos lá Ai ai ai, cada coisa né Caraca velho Debreou bem aqui ó Agora ficou bom né Porque como que eu vou Cara, tava chovendo né Agora acho que não vai ter como um turapox aguentar né É tipo um ferro isso aqui cara Mas não é um ferro, é um outro material Então não é tipo um ferro né, é outra coisa E agora Acho que eu vou ter que pegar o desse aqui ou eu jogar pra cá É isso aí Não, e por sorte eu comprei essa chave aqui em Quinta-feira Porque eu pensei em trocar, tirar os bancos de trás né Essa chave aqui eu não tinha, eu comprei pra tirar os bancos Sorte que ela encaixa aqui Se não Como eu ia trocar Tem que ir lá no posto, pegar a chave e prestar Então se tá funcionando mesmo Aí ó Tá aí Resolvido o BOzinho E agora eu tô só com o limpador cara Tem que achar outra peça E não é nem a palheta cara É a peça mesmo É do suporte Que tá aqui embaixo Mas é isso aí Vamos tocar a ficha aí que tem muita estrada Ô Brasilzão velho Tô saindo dele Tô saindo do Brasil Aí ó, Rio Grande do Sul Bahia Uhuuu Passando aí pela planta do Rio Urbano Tá bem decepção Aí Flamingos Rota Nacional 121 Aí é o Rio Uruguai Famoso Rio Uruguai Vai deslocar lá Na terrinha Um quilômetro Da fronteira Já entramos na Rota Ruta Agora é tudo ruta A gente está indo em direção São Borges Que é basicamente o mesmo nome Só é para pronunciar espanhol E vamos ver como vai ser a fronteira Aqui E acontece que ligamos para a seguradora E o cara me ligou também Passou lá para o responsável E aí deu um problema no sistema E a nossa carta verde não foi possível imprimir Ou conseguir o PDF dela Então a gente só tem a pólice Ela está vigente, está tudo certo Só que faltou a gente o mais importante Que ela está em mãos E ali na fronteira a gente vai conversar Para ver se vai passar Se não der A gente vai ter que ver se eles vão Se tem alguém hoje que vai fazer isso Se é possível Fazer uma missão instantânea na hora Ou se a gente vai se lascar mesmo E vai perder aí Essa tarde toda Porque agora é praticamente meio dia Então vai perder esse instante do dia E aí para tocar a viagem Aí seria só amanhã Que no caso A gente conseguiria aí A emissão amanhã Aí a galera dá uma De noção que aí passou rapidão Não dá para ir direto lá Pelo visto tem que parar aqui Para depois passar Essas caras devem passar aí toda hora Exclusivo TVS com cartão É não N gete Raph İnsano Nossa queira aí De joinluir Então A gente vai Bucku A gente vai A gente vai Eu acho que é só passar direto, né, Márcio? Só perguntar ali. Siga na direção sudoeste para a rua nacional 121 e depois vire à esquerda na rua nacional 121. Fazem câmbio, sanitário, trâmite. Não, 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 não. Bom dia. Informação, amigo. Cara, a minha carta verde, eu não consegui o PDF nem imprimi ela, mas a pólice já aprovou, né, segurador do porto seguro. Deixa eu mostrar aí como liberar ou tem que ir outro profente que vai ter outra fiscalização. Sim, porto seguro. Mas onde tem o seguro? Onde está a carta verde? Celular? Sim. A ver. A ver. Onde diz o seu nome, onde diz que o seguro vai coberto. Desde o primeiro de enero até a fecha. Tem a foto disso, peraí. Aqui, ó. Aqui, ó, o número. Isso, a data de emissão, o código, a urgência. E aí, ó, a outra aqui. Aí precisa do cadastro cadastrais, então, também, do cadastro dele? Então, eu preciso que me diga até que fecha vai seguro. Até dia 23 de um, de 2024. Ah, tá, 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 tá. E onde figura o nome dele? O nome dele, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Os dados da pólice, não é? E aqui os dados cadastrais dele, nosso endereço. Amanhã já temos. Ó, esse aí é brasileiro, né? Caramelo, né? É a mistureira. Oficialmente BR. Já li esse aí. Massa, hein? Ô, ô, ele já viu o porta-mala, tu quer dar uma ajeitada ou não? Tinha que ver a cara de coitado que esse cachorro aqui tá fazendo. Ele abaixou o cabecinho. Sabe, ele falou, essa cara de coitado que eu ganho comida. Tá nessa que vem. Tá com documentação, hein? Sim. Mas eles não pedindo pra ninguém, tá só abrindo pra eu pedir pra olhar. Estrela. Não tá nem precisando pra nem trabalhar, né? Tive a cumprência na mão aí, né? Olá, bom dia. Tudo bom? Precisa... Até onde lá? Chile. Chile, tá vendo? Eu preciso do plano do veículo. E a identidade das pessoas que vai ter somente uma pessoa. Isso. Cico. Você tem que baixar o vídeo pra controle. Tem que baixar o vídeo. Os outros? É somente esse pra olhar. Identidade, irmão. Só a tua identidade é minha. Você tem passaporte ou é melhor? Tem passaporte, velho? Tem passaporte. Dá a minha identidade, né? Passaporte. O santo Roberto Carlos ou o senhor? Sim. 4 e 5 segundos. E... Tá, e você não tem passaporte aqui. Tem... Não. Tem a cadeira de... Ah, tá aqui o teu. Tem a cadeira de trabalho. Tá, porque vocês não podem grudar com o braço. Isso. Eu reconheço você. O rosto. Ah, mas isso foi colado só pra não perder. Porque eu tenho o CPF... O nosso CPF é separado, né? Olha o CPF. Tá. Desculpa, você tem CNH? Não tenho. Você tem carteira de entre-rabalho? Tenho. Você me pode? Sim. E dá o CMV também já pela vila. Tira a folha. Certificado de Médica Veterinária? Tá bem. Você me aguarda aí? Sim. É, cara, a intensidade tem que estar em dia, né? Inclusive a minha também tem que refazê-la, né? Tem. Eu vou cadastrar você no ingresso argentino. Eu mando o permissão pra cadastrar ela. Porque ela tem que cadastrar o cartilhante do trabalho. Tá. Tá. Eu passo pra você primeiro. E depois ela tem que descer do carro e me acompanhar à supervisão pra determinar a carga dela. Está achando ela, então? Sim. Primeiro eu passo o controle aí e aguarda. Eu passo pra você. Passo o controle da aduana e depois estaciona aí um carro pra você entrar. Não, você vai ter que fazer um cadastro todo e tal, porque tu não tem RG. Ainda bem que vai dar pra fazer. Porto Monte. É, Porto Monte. Você avança aí o controle de descontagem pela descia do veículo, tá? Sim, senhor, para o meu companheiro. É, Porto Monte. Tê passa o controle da xílica. Não, não é problema? T Inhale debek,ありますas? T 통, ballante daidez... T gumante... Tum, tum,추ímo... ...dust conecta pra dizer umfficialírio... Poxo nativo... Tá, sim... Tum,í, verr Tem que entrar lá dentro. Fecha a janela de distância para aberto. Vamos ver como é que vai ser lá. Mais é isso? Fechou? Obrigada. O que ele falou? A nossa identidade. Quando tu criou? 2011? 2010. Eles não erraram o meu nome. Os brasileiros erram o meu nome, mas eles chamam de Thalia. E o argentino é que é mexicano, né? O Thalia é mexicano. É só porque tu é bonito, senão eu tinha que ir lá fazendo cabastro duas horas de... Por isso que ele queria ver o foto do carro, será? Ele falou pensando, vamos vir fora do carro para ver se pode cadastro. É, galerinha. Quase, hein? Quase que a Thalia fica. Ai, ai, ai. Já pensou? Você deve ficar esperando aqui na fronteira. Imagina! Eu deitadinho ali, igual uma... Tem que ficar no hotel ali. Ai, cara. Apagamento? Aqui, apagamento manual. O que é apagamento manual? O que é apagamento manual? Será que já é em peso? Ai, é bem pedaço. Não tem real, não tem real. 80 reais, cara. Porra, eu não sou 25 para pagar a pedagem, não. 80 mil. É, galera, descobri muito. Ônibus 25, revoke 12. O que que o ônibus é 25 e o carro 80 mil? O moto é grátis? O que é isso? Você está em cartão? Sim. Passa aí, porque daí um dinheiro a gente vai trocar. Você está em real ou só em peso? É? Você está em real ou só em peso? 80 reais. Ou em peso 17 mil. Ah, 100 reais. Sim. Eu vou passar em real então. Eu não queria trocar aqui depois. Sim, passa no cartão de cartão normal. Obrigado. Obrigado. Valeu, Cassius. Pare aqui do ladinho. Dá para parar? O que? Porque tem um airfryer ainda para postar o nosso vídeo. E aí a gente vai. No rios? Tem que arrumar a gente. E agora vou pegar a rota 14 e descer. Olha aí. O GPS aqui até Porto Monge está andando 2.611 km. Caraca, o cachorro ali, mano. Meu Deus do céu. Estava aparecendo um zumbi aí. O cachorro saiu do Delking Dead ali. Coitado. O nosso país é reto tão alto. Coitado. O nosso país é reto tão alto. Senhoras e senhores, eu vos apresento a rota 14. Um ponto interessante ali na fronteira, não sei se com a Guadalpura a gente acabei levando ela junto para gravando o chão, mas não sei se o áudio ficou tão bom, né? Na hora que a gente foi cruzar ali a doana, a primeira vez que a gente foi passar, a última vez eu tinha passado, mas faz um tempão, foi 2018, né? E aí tinha os carros na fila lá, aí a gente resolveu deixar estacionar antes e lá perguntar sobre a carta verde, porque a gente não tinha conseguido imprimir ela, porque era o aplicativo do banco, etc. Mas a gente tinha validação no aplicativo, que mostrava ali o meu nome, a vingência, Que tá tudo certinho, só que eu tava emitindo ali a versão pra baixar no PDF. E a gente acabou, foi lá conversar com o cara e pediu se isso era possível passar, né? Porque eu tava com ela impressa, mas era possível. Aí, assim, eu mostrei os prints pra ele e ela falou assim, até comentei com ele, ele falou, tá, cadê a vigência do papel? Aí eu não tinha a vigência, tá ali, achei no aplicativo, aí ela pegou a vigência e tal. Mostrou uma parte e ele falou, tá, mas cadê os dados cadastrais pra mostrar o nome? Ah, mais um pouquinho, ela foi lá assistiu o aplicativo, mostrou pra ele e falou, tá, bom, dessa vez eu vou deixar passar, mas na próxima nós precisamos da carta verde em papel, impressa. E aí tudo bem. Aí a gente voltou pro carro, feliz da vida, né? porque tava tudo certo na carta verde. Entrou na fila, a moça lá pediu documentação. Então, basicamente, documento que precisa mesmo, é, tem o RG, CPF, né? Com foto, documento com foto, padrão, identidade brasileira. E geralmente eles pedem também o documento do carro. Nesse caso eles não pediram o documento do carro. Só pediram, só pediram pra onde é que tava indo e identidade. Aí, a minha identidade, não acabei não achando, tava no meio das, um monte de papel impresso que a gente trouxe, mas o passaporte, beleza, o meio lugar passou. Aí a identidade da Thalia, ela foi feita em 2010, e ela não tem a versão mais nova. Ah, vou fazer depois, deixou pra fazer e não vou fazer agora. E aí precisa dar com a identidade atualizada. Pra vocês terem ideia, ela é tão antiga que era na época que não vinha nem com o CPF junto. Vinha com o CPF separado. Então assim, ela olhou aquela foto de adolescente, olhou pra Thalia e falou, tá, você não tem uma identidade mais nova? Não, não tenho. Mas aí a gente tinha feito empréstia, impressão do... Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Ela trouxe também a carteira do CRMV, que é a carteirinha médica da veterinária. E trouxe mais o quê? Trouxe também o CPF, né? No caso tem aquele avulso, né? Enfim, tudo empréstimo. Enfim, trouxemos até o nosso treino de casamento. Porque, na perda das hipóteses, ali já vinculava o nome para que não tava passado. Aí a moça olhou e tipo, cara, precisa estar com um documento atualizado. Falou assim, tá, mas eu vou verificar aqui com o supervisor. Chamou o camarada lá. Eles olharam. Aí, início, né? Mas a gente tem isso, tem aquilo, tem impressão do CPF. Tem aqui outra carteirinha. Tipo, tudo pra comprovar que é ela mesmo, enfim. Em resumo da ópera, o cara falou o seguinte. Ah, beleza. Pode passar agora. Passa pra revisão. Eles fazem meio que uma revista do carro. E depois vem aqui pra gente fazer um cadastro como se fosse um documento de trabalho. Usar a carteira de trabalho. Ah, beleza. A gente colocou lá a revisão, a revista. Foi bem simples, né? O cara... Foi o mesmo cara que tinha pedido lá a informação sobre a carta verde e tal. Então, tava familiarizado já com a minha cara. E aí, ele comentou que... Na verdade, ele pediu pra abrir o porta-malas. Abriu, tava cheio de tralha aqui. A gente tava cheio de coisas no carro. Aí, ele olhou assim, ah, isso aqui é de cozinha. Falei, isso aqui é roupa. Isso aqui é coberta. Cobertor. Aí, ele falou, beleza. Então, assim, tá bem tranquilo, assim. Nada de... Demais, né? Ah, antes também de chegar lá na revista, a própria moça tinha me pedido pra deixar o vidro de trás aberto. Mas, enfim, coisas muito simples, assim. E aí, a gente desceu, passou pela revista, assinou o carro. O cara veio até a Thalia e, basicamente, ele falou que você precisava fazer um RG novo, né? O que podia passar. Tá ali, mas você precisa de um RG novo. É. Falou só isso e acabou. E aí, a gente já pôde seguir, né? Então, foi bem tranquilo passar a fronteira ali. E aí, a gente passou também pra uma Blitz de bafômetro, né? Inclusive, nem no Brasil, nunca tinha feito essa... Esse teste de bafômetro. Enfim, dava tudo certo. Seguimos viagem. E aí, estamos na estrada, na Rota 14 ainda. Em direção ao Chile. Então, a gente vai cortar tudo da Argentina aí. E a gente vai gravando pra vocês os pontos mais que chamam a atenção.